Paulo Bonamigo foi questionado sobre ter demorado para fazer as alterações, levamos o gol quando os três jogadores estavam prontos para entrar. É nítido que perdemos aquele controle, diz Bonamigo sobre expulsão de Daniel Felipe. O Leão perdeu para o Volta Redonda por 3 a 0, nesta segunda-feira, dia 13 de junho, no estádio Raulino de Oliveira, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time azulino fez uma primeira etapa muito parelho com o Voltaço, mas a expulsão de Daniel Felipe, no final do primeiro tempo, mudou a partida. Paulo Bonamigo, treinador do Remo, comenta que essa ausência alterou o jogo. É claro que perdemos aquele controle, tivemos que baixar o bloco, tivemos pouco reativo e levamos o gol. As coisas ficaram muito complicadas. O adversário soube transitar com rapidez em alguns contra-ataques. Nós tentamos muito na base da garra, mas sofremos com um jogador a menos. Sempre tem uma diferença muito grande dentro da partida. Mesmo após ter um jogador expulso, Paulo Bonamigo não fez substituições. As alterações só aconteceram depois que o Volta Redonda fez o primeiro gol. O treinador comenta que estava pronto para fazer alterações, mas foi o momento que Pedrinho inaugurou o placar. Estávamos sendo pressionados com o jogador a menos, tomamos o gol quando os três jogadores estavam prontos para entrar. Clube do Remo tem o quarto pior desempenho em jogos fora de casa. Fora de casa, na competição nacional, os azulinos possuem um aproveitamento de apenas 20%, o que complica a equipe na disputa pela classificação. Somente confiança, autos e Brasil de pelotas são piores. Na próxima rodada, o Clube do Remo recebe o autos, domingo, dia 19 de junho, no Baenão, às 19h, pela 11ª rodada da terceirona do Brasileirão. E aí na ação azulina? O que vocês estão achando do comando do técnico Paulo Bonamigo diante do Clube do Remo?